Eric está prestes a descobrir a verdade, forçando Mário a atacá-lo por trás. Fique até o final e saiba de tudo. Resumo da novela e argia entre 20 e 24 de maio. Segunda-feira, 20 de maio, enquanto Eric luta por sua vida, Mário fica preocupado com Osma após o incidente com Zeca. Na manhã seguinte, alguns caminhantes notificam a polícia sobre a descoberta de um corpo sem vida. Isaac e Mário vão até o local. Ao ver as roupas do falecido, Isaac suspeita que seja Zeca. São as mesmas roupas que meu sogro usava no último dia em que Gil viu vivo, diz o promotor ao pai, que fica apavorado com a ideia de que seu filho mais novo possa acabar na prisão. Desesperado, ele pede ajuda a Merdan. Você sabe como resolver essas coisas, diz o policial ao pai. Aline encontra Zumut na varanda de sua casa, que lhe conta que foi forçada a abortar seu filho por causa dela. Shiver não queria que meu bebê nascesse quando soube que era de Osman. Agora ele me manda morar com minha mãe. Espero que sua consciência nunca mais a deixe descansar. Tug se acusa ao padrasto pela facada em Eric, e graças à colaboração da adolescente, consegue empreender Fatih. Eric sai em segurança da operação e recebe o carinho de seus entes queridos. Isaac fala com Celina sobre a descoberta de um cadáver na floresta e a leva ao necrotério para identificar os pertences do pai. A advogada chora ao reconhecer que, de fato, é seu pai. Terça-feira, 21 de maio, o corpo encontrado no bosque causa comoção, deixando Mário nervoso e Isaac preocupado. Celina insiste em ver o corpo do pai, mas Isaac aconselha a não fazê-lo, pois o corpo está em um estado deplorável após mais de três meses enterrado. O legista coleta amostras de DNA para comparação, e os resultados confirmam que o corpo é do pai de Celina. Após uma intensa crise de ansiedade, Celina, mais calma, vai à casa da mãe junto com Isaac para informar a família sobre a morte de Zeca. Gil, incapaz de suportar a notícia, começa a destruir objetos na casa antes de desabar nos braços das filhas. Quarta-feira, 22 de maio, Celina e sua família se preparam para o funeral de Zeca no Porto, enquanto Saulo corre para pedir ajuda à merda. Ao saber da descoberta do corpo de Zeca, Mário informa a Saulo, que entra em pânico e pede ao avô ajuda para sair do país. Merdan, decepcionado, repreende o neto por não enfrentar as consequências de seus atos. Mário promete ao filho que fará tudo para evitar que ele vá para a prisão. Pablo se preocupa com as ameaças que Diana está recebendo. Alguém deixa um animal morto em seu carro como aviso. Inicialmente, Diana tenta ignorar, mas logo percebe que está sendo seguida e seu medo se torna real Pablo promete ajudá-lo a descobrir quem está por trás disso. Quinta-feira, 23 de maio, Pablo e Eric trabalham juntos para solucionar o assassinato com a ajuda de Mário. Enquanto isso, ocorre o funeral de Zeca. Celina se emociona ao ver a quantidade de pessoas presentes. Ela promete diante do túmulo do pai que fará a justiça. Depois de chorar a morte do pai, Celina se junta à investigação para encontrar o assassino. Mário se oferece para liderar as investigações para manipular o caso e proteger seu filho. Ele consegue incriminar um pequeno criminoso chamado Yavuz. Ivan, por sua vez, não permite que Mário consiga o que quer e oferece seus serviços como advogado a Yavuz, dizendo que seria uma injustiça ele assumir um crime que não cometeu. Sexta-feira, 24 de maio, Yavuz se recusa a responder as perguntas de Pablo e Eric é atacado na casa de Yavuz. Mário continua manipulando a investigação e planta provas no apartamento de Yavuz para garantir sua culpa. Eric está prestes a descobrir a verdade, forçando Mário a atacá-lo por trás. Em um momento de sorte, Eric consegue ferir Mário no braço sem ver seu rosto. O resumo aqui falado pode sofrer alterações, mas estão previsto para entrar no Nestas a respectivas datas. Mário. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus